Três dicas que passam despercebidas da grande maioria das lojas virtuais e que muito provavelmente você está deixando passar na sua loja virtual também. Eu sou o Rafael Souza da Universidade de E-Commerce e nessa aula eu vou explicar para vocês quais são essas três dicas de uma forma bem rápida. A dica número um está relacionada com o auto-preenchimento de alguns campos. Então quando o usuário está navegando pelo celular, quanto menos você permitir que ele digite informações, mais confortável fica a navegação para ele. Então, por exemplo, ele preenche o CEP, já auto-preencher o endereço e o restante das informações ou algumas outras áreas na navegação que você conseguir fazer a sua loja preencher por ele ao invés de deixar ele digitar. Quanto menos coisas ele digitar, mais fácil fica, mais usual fica a navegação e faz com que a probabilidade de conversão da sua loja aumente na navegação mobile. A dica número dois está relacionada com aonde fica a posição dos botões de ação. Normalmente quando você está navegando com o celular, você segura o celular e você vai navegando com o polegar. Então você sobe, você desce com o polegar e você clica também com o polegar aqui na área inferior do celular. Imagina se você coloca um botão no meio da tela ou um pouco acima. A dificuldade, você vai ter que mudar a posição para poder clicar. Isso é uma dica que as pessoas às vezes não percebem, passa despercebida, mas é importante que você entenda que o botão de chamada sempre fique fixo aqui embaixo, independente da rolagem para que a pessoa consiga na navegação dela já clicar automaticamente. E a terceira e última dica está relacionada com o tamanho dos botões. Já aconteceu comigo diversas vezes de eu estar navegando em algum site ou uma loja que eu queira clicar no botão e o botão está muito pequeno ou tem um botão colado no outro e às vezes você quer clicar em um e acaba clicando no outro ou você não consegue clicar de primeira, você tem que dar vários cliques para poder acionar a ação. Então é interessante que na sua loja, quando for exibir o conteúdo mobile, você tem um botão apropriado para o mobile, um botão que tem um tamanho próprio ali para que quando a pessoa clicar ela consiga no primeiro toque a tela, ela já acionar a ação e que exista uma distância razoável entre um botão e outro, caso tenha dois botões pertos, com tamanho entre eles, para que a pessoa não tenha essa experiência negativa. Esses pontos são pontos que passam despercebidos, como eu disse no início da aula, e que vão ajudar a experiência do seu usuário, do seu cliente na sua navegação, quando ele estiver com o celular e que, consequentemente, às vezes ajuda também na conversão e também nas vendas na sua aula virtual, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Tchau.